As contas da Nokia desiludem. No primeiro trimestre, a empresa finlandesa vê os lucros recuarem 61% em termos anuais. Teve uma queda das vendas de software, enfrenta a dura concorrência asiática e teve elevados custos na área de desenvolvimento. O patrão da Nokia reconhece que o contexto é difícil, mas defendeu a proposta de compra da Alcatel Lucent. Colocou na mesa 15.600 milhões de euros, mas um dos acionistas da empresa franco-americana considera inaceitável. Com a apresentação dos resultados, as ações da Nokia estiveram em forte queda, tal como as da Alcatel Lucent.